Eu nunca pensei que a saudade ia ser tão grande assim Já tava previsto de acontecer Da saudade no meu coração bater Só que eu não estava preparado Pro impacto que a falta da sua presença ia fazer Aqui ó Qual foi e qual é Não tenho vergonha de assumir Tô sem dormir, tô sem seu cafuné Pois é, pois é Essa vida de solteiro só me dá prazer Barra mulher, paredão no talo Juro que eu me encaixo Mas o que eu queria agora era tá com você Fazendo aquele amor pesado no nosso compasso Essa vida de solteiro só me dá prazer Barra mulher, paredão no talo Juro que eu me encaixo Mas o que eu queria agora era tá com você Fazendo aquele amor pesado no nosso compasso Vem, 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 vem aqui ó Qual foi e qual é Não tenho vergonha de assumir Tô sem dormir, tô sem seu cafuné Barra mulher, paredão no talo Juro que eu me encaixo Juro que eu me encaixo Mas o que eu queria agora era tá com você Fazendo aquele amor pesado no nosso compasso Essa vida de solteiro só me dá prazer Barra mulher, paredão no talo Juro que eu me encaixo Mas o que eu queria agora era tá com você Fazendo aquele amor pesado no nosso compasso Essa vida de solteiro só me dá prazer Barra mulher, paredão no talo Juro que eu me encaixo Mas o que eu queria agora era tá com você Fazendo aquele amor pesado no nosso compasso Tô sem seu cafuné Pois é Pois é Pois é Tô sem seu cafuné Pois é Só vocês, pois é Pois é Fazendo aquele amor pesado no nosso compasso É